A quarta edição do Motopato, o encontro de motociclistas realizado no Parque de Exposições de Pato Branco, em dezembro do ano passado, reuniu aproximadamente 6 mil pessoas de diversos países. Para reconhecer esse trabalho, realizado pela Organização do Motopato e pelo Rota de Clube Pato Branco-Vila Nova, o vereador-geral do Edelto Oliveira, Ito de Oliveira, apresentou duas moções de aplauso, com apoio dos demais vereadores, que foram aprovadas durante a sessão de ontem da Câmara Municipal de Pato Branco. Eu propus a moção de aplauso junto com todos os senhores aí, tendo em vista, já que entrou antecipado, quanto ao Motopato, que nós estaremos falando na sequência, pelo evento realizado, é o quarto Motopato, onde foi arrecadado mais de 27 mil reais, e 17 mil reais desses valores aí foram distribuídos a entidades aqui de Pato Branco, entidades beneficientes, a qual eu cito Remanso da Pedreira, Fundabem, SOS Vida, Missão Vida Nova, e Construindo Saber, onde foram repassados os valores aí, numa divisão para todos, e todos foram beneficiados com o quarto Motopato.